Bom dia, se é que a gente pode chamar de bom Faz uns oito dias que o Akira Toriyama faleceu Na verdade, sete, enfim, ele faleceu no dia 1 de março E eu tô vindo aqui nesse vídeo falar um pouco pra vocês Depois de já ter chorado bastante de noite Depois de já ter acordado de manhã Inclusive eu dormi e eu sonhei que eu não parava de mexer no Twitter E que a galera tava falando que na verdade a notícia era falsa Que confundiram a palavra que tava escrita e não era falecimento E eu tô muito mal com isso porque o Dragon Ball fez muito parte da minha vida Fez parte da vida de todo jovem que tenha pelo menos 23 anos Eu sei lá Ó, eu tenho 23 E não só o Dragon Ball Depois de eu crescer eu descobri outras obras da Akira Toriyama Descobri o Doctor Slump O Sandland Google Acme Que só teve um a shot e tal Teve três jogos pro Super Nintendo E essas obras elas fazem parte da minha vida de uma maneira absurda Num contexto inacreditável Eu tô gravando esse vídeo sem nenhum roteiro Eu não consigo escrever um roteiro pra isso Hoje era pra ter um vídeo sobre Dragon Ball Eu tô com uma ideia Há algum tempo já De trazer um monte de vídeos de Dragon Ball pro canal E mesmo assim eu não sei como é que eu sigo com isso agora, tá ligado? Eu não sei como é que eu sigo com isso agora E esse vídeo inclusive ele não vai tá sendo monetizado porque Porra Só quero falar pra vocês como é que eu me sinto E como que Dragon Ball é importante pra mim, tá ligado? Então, enfim Acho que a gente pode começar do começo Que Desde pequeno Os meus tios já me colocavam pra poder assistir Dragon Ball junto com eles Minha mãe me teve muito cedo Então os meus tios ainda eram adolescentes E Eles saiam pra jogar bola e assistiam Dragon Ball Sempre que passava Acho que era na Band Na TV Manchete, eu não sei E aí eles me colocavam pra assistir Eu não vou saber porque eu era Bebê ainda Eu só sei que Eu lembro de um dos meus tios falando que uma das primeiras palavras que eu falei foi Goku E Sei lá, cara É difícil, sabe? Difícil acreditar que O Akira Toriyama se foi assim Tão rapidamente Sem nem ter Sem nem ter Qualquer indício de que isso pudesse acontecer A situação é É É terrível E aí Eu passei minha infância inteira assistindo Dragon Ball Eu lembro que o meu tio Ele trabalhava Numa lojinha Que era uma lojinha de videogame A gente conhecia A gente conhecia o dono E a lojinha era bem segura Porque o dono era policial E Não era nem loja de vender videogame Era uma Era meio que uma Uma casa de De game mesmo Eu tinha As televisões Os videogames lá ligados Pra poder jogar Tava falando isso em call Lá no servidor de discord Com a galera Esses dias Que A gente jogava Dragon Ball Budokkaite em caixa 3 Numa mesa de fliperama Não era nem Controle do Playstation 2 Era um negócio muito doido lá Que a placa do controle O circuito da placa do controle Era ligado Diretamente na Na mesa de fliperama E O colégio que eu estudava Quando eu era criança Era do lado Então muitas vezes Eu simplesmente pulava O muro do colégio Antes do último horário Porque O último horário Era o que passava Dragon Ball Z Na TV Globinho E lá naquela casa De jogos que o lote Eu trabalhava Era a regra Se tivesse Dragon Ball passando Na TV Globinho Pô A gente A gente parava tudo Pra poder assistir ali Tá ligado Era um negócio assim Impressionante Incrível Enchia Brilho Nos olhos da gente Era Era inacreditável Fez com que a gente Conseguisse ser feliz Numa época em que A gente passava fome E que a gente Não tinha Perspectiva de vida E que eu tinha que Ver Minha família Passando Um monte de dificuldade E tudo isso Eu sendo criança Quase ter uma infância Destruída Mas Ela era bem amarrada Não só pelos desenhos Que eu assisti Mas principalmente Por Dragon Ball também Meu pai Ele Morreu antes de eu nascer Acho que foi um mês antes Se eu bem me lembro Sobre as histórias Que me contaram Meu pai Tava bêbado Pra caramba Ele era piloto De motocruise E teve uma Uma mina Que era amiga dele Que tava grávida E eu fui levar ela Pra casa Infelizmente O dois falecer Num acidente E Eu cresci sem pai Eu cresci sem Aprender o que é jogar bola Andar de bicicleta Eu lembro que eu vi Eu lembro que eu vi o filme O filme não O especial de tv Do Do Bardock Naquele primeiro lá E Pra mim Foi uma sensação de choque Porque eu vi um Quando eu era criança Eu tinha sete Oito anos E eu vi aquele episódio De quarenta minutos De um cara sozinho Tentando Tentando defender Todo o povo dele Fazendo de tudo Pra que o filho dele Continuasse vivo E As pessoas me diziam Que o meu pai Quando soube Que eu ia nascer Ficou muito feliz E que Queria fazer de tudo Também Pra poder cuidar de mim Ficar perto de mim E eu não tive isso Não tive essa oportunidade Então O fato de eu ter assistido Esse especial De tv Quando eu tinha uns sete anos Pra mim Foi Foi mágico Sabe Eu olhava pra televisão E falava Caramba Isso Quer ter um pai Então É óbvio que É óbvio que O pai da gente Não vai Matar Vários guerreiros E Tentar defender O nosso planeta Mas Pra gente É por aí A nossa visão De criança É por aí E várias outras coisas Cara Nos últimos tempos Dragon Ball Fez parte da minha vida De uma maneira Que vocês Talvez nem imaginem Esse canal aqui Ele só começou Por causa de Dragon Ball Eu só voltei a ver anime Em 2015 Por causa de Dragon Ball E aí eu fui assistindo Outras coisas E tal Agora Que eu tenho Uma Oratória melhor Era o momento De fazer A série de vídeos Que eu tava planejando E eu vou ser sincero Pra vocês Pessoal Eu não tô Eu não tô conseguindo Nem Pensar direito Tô gravando isso agora De manhã Bem cedo Acabei de acordar Daqui a pouco Eu tenho que sair De casa Fazer as coisas Minha família Depende de mim Mas o luto Permanece O luto Permanece O luto Em algum momento Eu vou ficar Mais de boa E vou conseguir Fazer as coisas Na moral Mas No momento O luto Permanece Eternamente Ele vai continuar Permanecendo eternamente Só não vai Ser pra sempre Assim Mas É uma das Notícias Mais trágicas Que teve Principalmente Porque não era Doença Não era nem Por um Envelhecimento Real Sabe Tudo bem Que ele tinha 68 anos Mas Ele morreu Por conta De De Um hematoma Ele deve ter Batido a cabeça E Falecido E Sei lá Muito difícil Acompanhar Tudo isso Obrigado Pessoal Não é tudo Que eu Tenho pra dizer Sobre Dragon Ball Na minha vida Mas É o que temos Pra Ruxo Obrigado E que O Akira Toriyama Consiga descansar Em paz